Deputado, o se bancada Fraternino Conto, o sul-larificação do governo da Fundo de Recuperação Econômica da empresa privada Cira, também da União, a empresa que aproveita e inventa a história. Deputado Cira, a sua preocupação é a discussão entre o governo e o parlamento nacional quando a implementação de medidas econômicas e sociais e o âmbito de prevenção do Covid-19. Quando mais 60% do governo cobrou a companhia Cira durante o tempo de emergência, seu ministro e senhora ministra, explica-tá-la que condições básicas devem ter usado de haló, política de subsídio de 60% para a companhia. A companhia desconfiar a companhia balumate e te honra, creio. Será que Cira não tem retanguto 60%? Não tem raciocínio, não tem retanguto, governo e política não tem provoca, mas inventa história. As preocupações são de 60% ou de 40%. Não tem que ser barato mas de arrancada, o que é o cara, quanto a aluna do senhor, a empresa barato é de lá, mas obriga e dá essa oportunidade para Cira. Mesmo Cira, a minha trabalhadora é a Ciclaia. Pelo contrário, o Sirenebek já existe, mas o pagamento se dá 40% ou 60%. O governo responsabiliza 60%, a companhia 40% quase... Ratamba preocupação, ministro coordenador assunto economia interrino, Fidelis Leite Magalhães Atetem, companhia Nebe McDurante resiste à ONU Segurança Social, mas belerretam subsídio por cento nem nulo. 60% a 40% e temos a ideia de que tudo o EMA formaliza a economia e garante que o setor econômico do EMA formalmente se transforma a ONU. Então, a companhia é o beneficiário, e o EMA é o EMA que é o EMA que é o regime contribuinte, o INSS, o Instituto Nacional de Segurança Social. O governante não explica o orçamento de segurança social da ONU e o dólar americano, não tocou com o sanulo recensia, mas bel governo, la bellefote, tamba e dané, no dar contribuição, o si cidadão e da kida, o ne precisa o orçamento reforço e da, ou de garante catac, banheira governo, fote o sanne, beletaca quedas. Enquanto com a lei no documento selo da subsídio por cento nem nulo da companhia privada Sira, preparado a ONU no dadão nem reen reforça o orçamento do fundo do Covid-19, atorralo o pagamento. Jacinta Gonçalves, Joannico Pinto, GMN. Jacinta Gonçalves, Joannico Pinto, GMN.